Eu gosto de serve-serve, você vai lá... Serve-serve? Serve-serve. A gente quer ganhar as coisas. Com militão, né? Se tiver delivery, tem delivery. Eu nem sei porque eu corto tudo. Vai dar aquele misturão assim? Você vai, bota, enche o prato. R$14,00 à vontade com dois pedaços de carne. Sem palanca. O prato foi polvilhado de punks, que são plantas alimentícias não convencionais. Que dão uma crocância. Além dessa aparência decorativa maravilhosa. E uma framboesa, ela é decorativa, tá? Foi mal, cara. Será que caminharam? A gente quer saber as suas experiências em restaurante chique. Tipo, minhas experiências? Você estava com fome? Você gostou da comida? Você ficou com vergonha? Sobe ler o cardápio? Não, meu problema em restaurante chique, aliás, em qualquer restaurante, parece que eu tenho a boca furada. Porque eu sempre, quando estou comendo, cai gota de comida. Eu sempre saio manchado com alguma coisa. Eu vou te explicar por quê. Macarrão? Macarrão é fora. Eu vou te explicar por quê. Porque quando a gente é gordo, isso aqui cresce demais. Então a gente não consegue trazer até a boca, o gato. Não. Ó, o braço para aqui, ó. Ó, o braço para aqui, ó. A gente não consegue comer, então... Eu acho que é porque uma gota de comida cai numa pessoa magra, é uma coisa. Uma pessoa magra tem muita chance de me acertar. Aí tem dia, porque se cai aqui, ó. É. Não, não que seja magra, tá? Que é a minha barriga. Aí vai assim, pum, cai. Agora a gente é assim, né? Se eu fosse astronauta, ia ser tranquilo. É, pois é. Como é que foram as suas experiências em restaurante chique com a Tati? Cara... Porque, na verdade, quem tem dinheiro é a Tati para pagar no restaurante. Ele só vai de aba. Minha mulher me trata que nem uma rainha. Me leva para comer nos lugares bons. Tem vários garfos. Sou fã dela. Irmão, vários garfos. Cada garfo é para comer um tipo de comida diferente. Problemas na vida do Fábio Porchat, que come janta todo dia no Ouro. Entendeu? Esse é o problema dele. Sofrência. Aí o Fábio está reclamando. Como é chata a vida de quem janta todo dia no Ouro. De Felipe Bronzo, maravilhoso. Um beijo ali, Felipe Bronzo. Sensacional. Se quiser me convidar. Se quiser convidar o pessoal, aliás, para homenagear. Tem que perguntar se tem área Kids. Tem. Tem pão de alho. Tem pão de alho. Só como o restaurante tem pão de alho. Tem animação para criança? Tem que ter um cantinho. Imagina. É só tacar papel, giz de cera para tomar. Ah, é. Isso era antigamente, amigo. Hoje em dia tem que ter... Tem que ter um videogame, né? Não, tem que ter. Um 3Dzinho. Para gastar energia. Uma coisa para subir. Dar um papel. E é importante também ter um sol batendo. Porque a insolação é muito importante para a criança dormir a noite. A noite inteira. É verdade. É verdade. O sol é bom, né? Já volta para casa na baleada. Já volta aqui meio tontinho. Calor não. Ela fala assim, quer comer alguma coisa? Não, pai, então... Pronto. Não, Itália. A gente estava na brincadeira. A gente dormia aqui. Marieta, quero ver se você correr até ali e voltar. Isso. Aí vai, ela vai correndo, volta. Adoro isso. De novo, de novo. Mais rápido. Quero ver se consegue mais rápido. Ela... E você gastando a criança. Cara, não dá outro. Dá 10 cordinhas e ela... Aí então dorme. Eu vou tentar essa técnica. Atenção... Atenção... Saudade do Vanderbilt. Eeeeee... Voltamos. Atenção, ação. Ó. Bora. Que bom que ele... Aí, chegou. Vamos pro outro lado. Atenção, ação. Nossa. Tem essa nossa entrada, tá? Isso é um pão de queijo de Serra da Canastra. Uuuuh. Mas foi entre eles dois ali em Pão do Grande? Aqui? É. Claro, tá. Bom, essa é a nossa entrada. É um pãozinho de queijo de Serra da Canastra. Um vinagre da região do Douro. Um barbecue de goiabinha. Nossa. Nossa. Juntado numa manteiga de garrafa do Sul da Bahia. Gente. Beleza. Ah, debaixo tem um leite. Deixa eu ver que é um leite de creme inglês de cucuinha. Reduzido com um pouco de flor. Primeiro você vem por aqui, né? É. Depois você deixa da noenda aqui. Eles vão começar a achar que podem comer. Você tá vindo pra cá, só que você... Você encaixa aqui. Tá, tá. Entendeu? Vocês acham que ele foi embora. Ele meio que aparece aqui. Ou então... Não é mesmo assim, entendeu? Caralho. Meu Deus. Meu Deus. Vai pra lá. Isso aqui não tem. Ele encaixa aqui pra fazer isso. E nenhum de nós vai comer no final das contas? Não, acho que não. Achei que é só de comer. Isso aí tá com uma cara de ser gostoso, né, gente? A gente tá te imaginando como é que é o miojo com o Andrézinho comentário. Isso é requeijão? Eu não sei. Já fizeram parça com o miojo? Já, como que é? Tipo, comida de sexo com miojo? Não, com miojo não. Sexo com miojo. Não com miojo. Mas usando durante, assim. Jogar um miojo. Mais frito? Não. Não. Mais cozido? É uma vareira, uma vareira aqui? Não sei o bebê. Não sei o bebê. Não sei o bebê. Que gatinho. Tá namorando, Fábio? Não, cara. Eu tava querendo te falar um negócio de fantasia. Eu ia te falar um negócio de fantasia. Eu ia te falar um negócio de fantasia sensual. A minha maior fantasia mais bizarra que eu tenho agora é estar atrasando com outra pessoa. É o mais difícil de acontecer. Pessoa física ou gerista? É, uma pessoa um vertebrado qualquer. De novo tipo de fantasia. E, as pessoas um beijão. Existe-risos. Existe-risos.